Laura Colombo, aqui com a gente. Laura, é importante falar um pouquinho sobre a tua trajetória, não é? Os títulos que levaram até a chegar a esse Miss das Américas. Como é que tudo começou na tua vida? Bom, eu comecei no desfile da Festa da Uva, onde eu encontrei minha promotora Celete de Lucena, que é do Fama. Onde ela me levou para o Miss Rio Grande do Sul, que eu fui representando Caxias do Sul como Miss Caxias. Onde eu ganhei Princesa Miss Rio Grande do Sul. Após isso, por não me contentar com só um título, fui concorrer para o Miss Coneçu Internacional. Onde eu representei Farroupilha como Miss Coneçu Farroupilha. Onde eu fiquei em primeiro lugar como Miss Coneçu Internacional. Após ano passado, fui representando Farroupilha novamente para o Miss Turismo Rio Grande do Sul. Onde ficando em melhor destaque, a Jenny Raio, que é a promotora dos concursos, me deu o título de Miss Brasil Turismo. Este ano, dia 28 de novembro, eu ia entregar o título de Miss Brasil Turismo. Então, ela me coloreou como Miss das Américas por estar prestigiando todos os concursos dela como Miss Brasil Turismo, fazendo shows, passarelas e prestigiando outros eventos, divulgando o concurso. Eu vejo aqui, a gente sempre tenta observar no que a gente recebe, as informações, a tua trajetória que é fantástica. Aliás, a nível de Brasil, diga-se de passagem, é um orgulho, gente, ter meninas, moças, jovens, como esta jovem que está aqui ao nosso lado, a Laura Colombo. Aliás, agradecemos, como sempre, a mamãe aqui com a gente também, nos acompanhando. E como é bonito ver a família, a família unida. Bom, como você recebeu o título de Miss das Américas? Qual foi o teu sentimento quando a Jenny Raio te passou esse título, enfim, fantástico? O que você sentiu? Bom, eu fiquei muito emocionada, porque quando a gente vai para entregar um título, a gente entrega a nossa coroa para a nossa sucessora. E como eu não estava participando, eu não tinha como ganhar outra coroa. Era o que eu pensava. Mas, então, eu entreguei meu título como Miss Brasil Turismo para duas gêmeas de Cajudicias do Sul, que ficaram com o meu título. E eu achei muito estranho, porque ela não tirou a minha coroa. E sempre a gente entrega, sendo duas, né? Daí, logo após elas serem coroadas, ela pegou a faixa de Miss das Américas e me entregou, o que foi uma emoção muito grande de trazer mais um título para a Farroupilha. Isso é muito importante para mim. O que é necessário para se tornar Miss, para participar de um concurso de Miss? Bom, primeiramente, para ser Miss, você tem que ter a carisma. Você não pode ser muito esnobe assim, entende? Você tem que ter a simplicidade dentro do seu coração. Porque, por mais que esteja linda, maravilhosa, você não pode te achar maior do que os outros. Porque todos são iguais. É, sem dúvida alguma. Quais são as agências que você participa, que você participou, enfim, as atividades que você realiza com as agências? Bom, eu tenho a Fama e a Radar de Porto Alegre. As atividades que eu pratico são balé e é dança cênica. Eu já fiz teatro e cursos, onde eu já me formei. E as outras atividades, por fora disso, pelas agências, são fazer testes, onde eu já fui selecionada e fiz testes para São Paulo e Rio de Janeiro. E também a gente faz desfiles para outras lojas aqui de Farroupilha e Caxias, fotografia e outras coisas. Os trabalhos realizados por você, praticamente, você já falou. E como é bonito isso, mas só para repetir mais uma vez esses trabalhos realizados, quais os trabalhos que você fez? Bom, foram testes que eu já passei, que foi para uma escola do Rio de Janeiro. Foram outros testes de fotografia, que foi também para lojas aqui de Farroupilha e de Caxias do Sul. Que legal, gente. Essa é Laura Colombo. Laura, mais uma vez, parabéns a você. Conte com a nossa TV Serra Mar, que é a tua TV, a TV do Farroupilhense, a TV do pessoal da região da Serra e também do litoral. E parabéns pelo teu sucesso, pelo teu carisma, pela tua beleza. Muito obrigada. Amei estar aqui prestigiando. A Serra Mar é uma TV muito conhecida, também muito famosa, ela é muito boa. e também, né, hoje que nós estamos representando aqui os 80 anos da emancipação de Farroupilha. Dar parabéns para essa cidade e por vocês, por fazerem este trabalho maravilhoso, por representar nossa cidade. Legal, não precisa dizer mais nada, né? Vamos a um pequeno intervalo comercial. A gente volta em seguidinha com o nosso Show da Cidade. Hoje, hoje, no dia de 11, por exemplo, para você que está aí nos vendo no dia seguinte, mas no dia 11, quando nós estamos gravando esse material ou mesmo executando ao vivo para você, dia 11 é o dia do aniversário do município de Farroupilha. São 80 anos da emancipação política desse município, 80 anos de Farroupilha. E mais uma vez, o nosso abraço a todos os farroupilhenses.